Olá, eu sou a Lenilda Carvalho e essa aqui é Alice Mariana de Carvalho Santos. E hoje eu trouxe para vocês uma atividade bem legal, bem divertida, que vai estar trabalhando a música, oralidade, gestos, movimentos, vai estar trabalhando as vogais, associando sempre objetos concretos e depois de tudo isso, o registro da atividade, trabalhando a coordenação motora fina da criança. Primeiro a gente vai começar com o lúdico, trabalhando uma música bem conhecida, que é chamada Casinha da Vovó. É uma música que trabalha, além da oralidade, gestos e ensina as letrinhas. Você conhece a música da Casinha da Vovó? Sim. Você canta comigo? Sim. Então vamos lá, cantando a Casinha da Vovó. Deixa eu colocar a vovó aqui e vamos lá. Partindo dessa música, você apresenta as vogais para a criança através de uma brincadeira, você vai apresentar as vogais para ela, associando objetos. Alice, essa aqui é a letrinha A de... Avião. É de... Elacante. I de... Índio. O de... Óculos. U de... Urto. Muito bem. Depois você pode fazer uma atividade misturando as letrinhas para que ela associe a letrinha a cada objeto. Agora aqui eu vou tirar os objetos e você vai ter que dizer, pegar a letrinha desse objeto. Esse objeto aqui é o quê? É... Começa com qual letrinha? É... Muito bem. Esse aqui? O. O de... Esse aqui? Óculos. Muito bem. Esse aqui? O. De? De urso. Esse. Muito bem. Esse aqui? I. De? Índio. Índio. Muito bem. E esse aqui? A. De? Avião. Isso. Parabéns. E agora a gente pode fazer o registro da atividade de uma maneira bem divertida. E é trabalhando a coordenação motora da criança. Você vai precisar de uma vasilha, de um parato. Você pode colocar algum alimento. No caso aqui eu coloquei farinha de milho. Você pode colocar o que você tiver em casa. E pede para a criança fazer o registro das letras, sempre utilizando a letra bastão. Vamos começar com essa letra aqui, Alice? Que letra é essa? A. Vamos tentar fazer o A? Sobe, desce, corta. Muito bem. A letrinha A. Aí você apaga. E agora vamos para a próxima letra. A letrinha E de elefante. Sobe, corta, corta, corta. Isso. Parabéns. Aí você apaga. E vamos para a próxima letrinha. Letrinha I de índio. Só um tracinho. Isso. Muito bem. E agora vamos para a letrinha O. Apaga na nossa... E faz a letrinha O. E faz a letrinha O. Uma bolinha. Muito bem, Alice. E para terminar, vamos com a letrinha U. Apagou. E agora vamos fazer U. Isso. Muito bem. Aê! Então incentiva a sua criança a trabalhar de forma lúdica, divertida e é brincando que se aprende, não é verdade? Um beijo e até a próxima atividade. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.